Música Olá meu amigo, minha amiga, em mais um destes programas na série Cidadania é você. Aqui eu trago assuntos, levo para você a minha opinião, mas é apenas isso, a minha opinião. Eu não posso lhe garantir que eu esteja certo ou errado, naturalmente é a minha convicção. Mas são assuntos polêmicos, acima de tudo o que eu peço a você, concordando ou não, que você reflita e depois debata você também no seu círculo de amizades. Somente assim que nós vamos conquistar essa massa crítica de opinião popular para resolver determinados problemas. Hoje é um assunto até um pouco mais complexo, porque a solução disto não depende de apenas uma cidade, apenas um dos chãos que a gente pisa, no nosso caso Sorocaba. Depende de uma consciência nacional, mas é algo que nós precisamos encarar e se formos mudando a nossa realidade em todos os chãos, os pedacinhos de solo em que os brasileiros pisam, uma hora vai melhorar. Trata-se do IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma estatística feita há muitos anos pela ONU, Organização das Nações Unidas. Porque aquele órgão, que naturalmente é mundial, em dado momento percebeu que seria necessário fazer alguma coisa, uma metodologia, números que pudessem comparar o desenvolvimento das pessoas, dos seres humanos em todos os países do planeta Terra. E, portanto, estabeleceu esses critérios. Critérios que, numa análise de dados e de realidades em cada um dos países, pudesse depois haver um resultado e uma tabulação para que os países pudessem se posicionar sabendo que estão em termos do desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento humano, porque, afinal, somos todos iguais. Em qualquer país, em qualquer que seja a nossa cultura, o ser humano é o mesmo, geneticamente é o mesmo, socialmente tem os mesmos direitos, mesmo que algumas vezes os seus governos ainda não estejam reconhecendo, mas o ser humano é um só, perante Deus e perante as Nações Unidas, que é a organização que analisa tudo isso. E esse IDH foi, então, estabelecido com critérios e, nos últimos anos, de tanto em tanto tempo, faz-se o levantamento das novas condições em cada um dos países, e depois se colocam esses países num ranking, o ranking do IDH. O Brasil, ele ocupa desde 2007, e por sinal, esse é o problema que hoje nós queremos apontar. Diante de quase 200 países em todo o planeta, o Brasil está em 85º lugar, ou seja, somos de 1 adiante, nós somos o número 85. Então, se a gente analisar, o Brasil não está tão mal, porque estamos na primeira metade entre todos os países, ou seja, o povo brasileiro tem um desenvolvimento, vamos admitir, razoável. Estamos na primeira metade, mas deveríamos estar melhor. Nós temos orgulho do nosso Brasil. E também precisamos lembrar que esse IDH analisa o Brasil como um todo. A realidade do Estado de São Paulo, de alguns estados da federação, naturalmente é melhor do que o Estado, a realidade do povo brasileiro, que habita alguns estados mais pobres ou mais distantes desse desenvolvimento. Então, quando a gente fala do IDH do Brasil, é uma média de todos os estados. Embora estejamos na primeira metade, mas certamente para você também e todos nós, nós achamos que não é justo esse número de estarmos em 85º. Nós gostaríamos, num chute, que tal se a gente pudesse estar entre os 30 primeiros países que reconhecem e trabalham pelo desenvolvimento, pelo bem-estar de cada uma das pessoas que vivem dentro dele. Seria ótimo, mas ainda falta muito chão para chegarmos entre os 30 primeiros. Na economia, o Brasil certamente está entre os 10 primeiros, entre as 10 maiores economias do planeta. Então, vamos comparar agora esses dois índices. Pense bem, se nós já somos entre as 10 principais economias, Como é que a gente pode entender e aceitar que estamos em 85º lugar em termos do bem-estar, do desenvolvimento social? A resposta é uma só. E tenho certeza que você já concluiu. A verdade é que nós somos um país rico, mas essa riqueza é mal distribuída. A grande maioria do povo brasileiro não tem acesso à riqueza, à riqueza econômica. Tem gente muito rica no Brasil. Entre os mais ricos, os milionários ou bilionários do planeta, no Brasil existem vários. Mas a riqueza está mal distribuída. A maioria dos brasileiros e brasileiras ainda vive numa condição pobre, para não dizer de miséria. Essa palavra choca demais. Mas, infelizmente, é uma realidade. Quando a gente vê as médias, se a nossa média é que o Brasil está em 85º lugar em desenvolvimento, em dignidade social, imagine, esse lugar significa que tem alguns poucos que estão melhor, mas uma quantidade enorme de brasileiros e brasileiras que está muito abaixo disso. Comparando, talvez, com países da África, que nós sabemos, infelizmente, é o continente que ainda tem a maioria da sua população no estágio inferior economicamente e, por decorrência, socialmente também. Mas nós temos que procurar a comparação com aqueles que estão à nossa frente e que os que estão atrás de nós façam o mesmo esforço de melhorias. Portanto, o IDH só vai melhorar na medida em que os governos conseguirem distribuir melhor essa riqueza nacional. E isso é uma coisa que compete à presidente da República, Dilma Rousseff, aos seus ministros e, numa extensão, a todas as demais autoridades. Nós elegemos essas autoridades e precisamos presumir que sejam competentes, mas essa presunção não pode ser total. Mesmo presumindo, nós temos que acompanhar, fiscalizando, elogiando o que fazem de bom, mas também criticando e exigindo as melhorias que, muitas vezes, ficam só embromando durante o tempo todo. O Brasil merece mais. E esse Brasil com que nós sonhamos é possível de a gente mesmo visualizar, mas desde que o povo utilize cidadania cada vez mais, elogiando, mas também criticando, criticando de uma forma educada, de uma forma construtiva. Mas é só assim que a gente vai construir o Brasil que nós queremos para os nossos filhos. Pense nisso e, concordando, ajude a mobilizar toda esta população. Uma boa semana para você. Legenda Adriana Zanotto